Voltando agora um pouquinho da saga Freeza, um negócio que eu acho muito, tipo, eu não vejo muito sentido, cara, pedido dos caras de imortalidade. Eu não vejo muito sentido nisso, ué. Apanhar pra sempre. Tipo, dependendo do inimigo, você vai ficar apanhando pra sempre. O Freeza queria imortalidade, o Vegeta queria imortalidade pra vencer o Freeza, tipo, vamos trabalhar naquele cenário. É ganhar pelo cansaço, né? É, vamos trabalhar no cenário hipotético. O Vegeta ganharia do Freeza ganhar da imortalidade? Não ganharia. O que você acha, Zé? Não. E até porque ele ficaria mais fraco. Ia apanhar infinitamente. Ele ficaria mais fraco. Então, mas é por isso, ele ficaria mais fraco se ele fosse imortal. Porque a ideia do Zenkai é, quando você tá à beira da morte, o poder de um Sayajin aumenta. É depois de curado. Mas se ele já tá imortal, ele não vai beirar a morte nunca. É que ali, lembremos uma coisa, ele ia, vamos supor, ele ia reunir as esferas. Vamos supor que o Vegeta conseguisse. Pegou as esferas da Mekuzei e reuniu. Aí ele ia pedir imortalidade. O que o Porunga ia falar pra ele? Você tem mais dois desejos. Porque o Porunga permitia três. Verdade. Esse daí era o Pado, cara. O Sheilong da Terra. É só umzinho, mano. Essa era a diferença. Todos achavam que era um só. Depois, lá em cima, se não me engano, é o grande patriarca que fala pro Kulirinho e Gohan. É que tem esse lance do nível de poder dos Sheilongs, né? Tem. Tem um momento que o da Terra começa a ficar poderoso. Acho que fica até mais poderoso do que o Porunga. Não, ele é o poder do Criador. Então, o poder do Sheilong não passa do Kamisama. Isso. Entendeu? Mas aí depois vem o Dendê. É, depois... Mas o Kamisama que criou o Sheilong, entendeu? O Kamisama foi quem criou o Sheilong. Porque ele descende do clã do dragão. Sim. Lá dos caras de Mekuzei que criam as esferas do dragão. Então, meio que é isso. O dragão não ultrapassa o poder de seu criador. Então, ele só pode... Tipo assim, se você fala pro dragão, mata o Freeza. Ele não consegue. Ele não consegue. Porque ele não tem aquela força. Mas ele conseguiria matar... Mata o Brunzaco. Aí ele conseguiria. Entendeu? Ai, ai! Jamais! Ele é mais forte do que eu. Entendeu? Então, é disso. Uma curiosidade aí. Mas o Porunga são três desejos. Que eu não sei se... Muita gente não lembra, tá? E eu me... Eu lembrei disso aí faz alguns meses. Na verdade, quando o Akira morreu, que eu comecei a visitar, o Piccolo já matou o Sheilong. O Piccolo já matou o Sheilong, verdade. Não matou o... Sacina maluca! Cortou o braço, não foi o braço que ele cortou? Não, ele explodiu o Sheilong, explodiu. Foi no Dragon Ballzinho? Foi no Dragon Ball. Dragon Ballzinho, eu me lembro de novo. Eu liguei e cortou... Amassou todo mundo. Caiu o braço do Sheilong, assim, eu lembro disso daí. É pesado, cara. Caraca. Pouca gente lembra disso aí. Eu não lembrava também mais não, cara. É. Mas é o Piccolo Daimao. É o antes desse Piccolo. É o antes, é o Piccolo do Balbaldão. É o brabão, é. É o pai desse. Isso aí. É porque ele faz um desejo e depois ele elimina o Sheilong, não é isso? Isso. É isso mesmo, cara. Ele faz o desejo. Você tem mais dois, toma. Toma. Os Loucos. Porque eu lia muitos super-heróis, né? Homem-Aranha, Batman. Eu sempre li muito quando era criança. Mas esses conceitos malucos, tipo assim, o Kami Samar. O que é o Kami Samar? O Kami Samar é um cara que, pra ser Deus, teve que tirar de dentro dele todo o seu mal. E aí, ao tirar o mal, ele se dividiu em dois. Então, ficou uma versão maligna, 100%, e outra versão boa, 100%. Isso aí, velho, como eu era moleque, pirava a minha cabeça. Como o caralho, mano? Que louco! O cara se dividiu em dois, velho! Não é mal, não é bom. Eu achava um conceito animal, assim, tá ligado? Foi o Tony Hama que me introduziu essas loucuras de anime pela primeira vez, cara. Eu achava muito louco. E aí, depois, lá na frente, na saga do Frieza, a conclusão lógica. Bom, se eles se dividiram, significa que se eles voltarem a ser um só, o poder do Piccolo vai lá para as alturas também, saca? Cara, e acontece... Acontece, acontece, acontece. Acontece até fusão com outros membros guerreiros, né? Sim. Com outros membros guerreiros. Ah, e antes disso, descobre-se também, que se um morre, o outro não morre, porque eles são um mesmo. Então, quando o Piccolo morre, o Kami-sama morre. E aí, as esferas do dragão morrem também, deixam de existir, porque o criador delas morreu. Por isso que eles têm que ir para na meia com vocês. As esferas do dragão é o, tipo, o Kami-sama, o que mantém as esferas do dragão vivo. É tipo um título. É um título. Tipo, por exemplo, se eu quiser... O Gui, você vai ser o próximo Kami-sama. Sim, é um título, é. Vou, vou... E aí, a partir, tipo, transferir todas as responsabilidades de manter as esferas do dragão para ele. Se eu morrer... Aí tá com ele agora. Agora tá com ele. Isso. É tipo... Como é que é o nome dos deuses que tem o super? Kaioshin. 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 É tipo Kaioshin. Kaioshin também é um cargo passado de um para outro. Né? Você treina o próximo Kaioshin. É, inclusive, a gente vê isso, né? Lá no universo... O Zamasu tava sendo treinado. É, o Zamasu tava sendo treinado. Pra assumir um universo lá como o Kaioshin e tal, né? Kami-sama é a mesma coisa. Por isso que o Dendê vira Kami-sama. A partir do momento que o Dendê vira, se ele morre, as esferas somem. Né? Desse jeito. E aí é louco, porque na saga dos Saiyajins, o Vegeta fala assim... É, é muito louco isso, porque é a chegada do Goku que você tava falando, né? Quando o Goku tá vindo, o Vegeta, ele usa o negócio lá... O Scalter. Ele tem 5 mil de poder! Esse cara, mano, se ele se juntar com os outros dois aqui, nós vamos ter dificuldade. Mata eles aí! Aí o Dendê fala, não, mas se eu matar o Verdinho aí, as esferas vão sumir. Ele... Que se lasca as esferas daqui. Esse cara, ele é um Nameko Zeijin. Aí é a primeira vez que a gente descobre que o Piglet é o Nameko Zeijin. Sim, é verdade. Esse cara, ele é um Nameko Zeijin. E se ele é de Nameko Zeij, então significa que em Nameko Zeij tem esferas que devem ser até mais poderosas do que as daqui. Então mata ele e depois nós vamos pra Nameko Zeij. E aí o Kuririn ouve essa parada e quando acaba a luta... É. E essas esferas não existem, mas ele começou a morrer. Aí como é que nós vamos trazendo nossos amigos de volta? Ah, eu ouvi aquela conversa. Tem esferas do dragão em Nameko Zeij. Nameko Zeij. É quando o Kuririn e o Gohan vão pra lá. E quando chegam, eu tento naquela treta. Porque o Vegeta tá lá também, que ele é no Catarsisfera. Eu fiz lá lá também, que ele é no Catarsisfera. É muito louco, cara. O Kuririn, a Bulma e o Gohan chegam primeiro com o Cu. Primeiro com o Cu. O Cu fica treinando na... O Cu fica se recuperando. É. Depois ele fica treinando na nave. Aí no caminho. No caminho. Caraca, nem existia teletransporte naquela época. Nada, cara. Era aquela viagem de dias lá e daquele hype. E essa viagem... Pô, vocês desbloquearam a minha memória. Quando eu criança, eu achava ela agoniante, cara. Porque, tipo, o primeiro que ele olha pra janela e fala... Caramba, o espaço é tão escuro, cara. Não tem... Legal, né? Então, tipo, pô, o Goku é muito burro, velho. E aí, tem aquele momento também que ele começa a ficar treinando com a gravidade aumentada, Eu adoro isso, cara. Isso é muito foda, cara. Eu adoro isso. Na nave fica em frangalho. Porque eu acho que o legal, que é gostoso, é que você fica muito no hype. Mano, eu preciso que o Goku chegue lá. Isso que você compra, sabe? Você compra no hype da viagem do Goku. Mano, ele precisa chegar. Aí, ele fica treinando. Lembra que ele pega a pedra, ele joga, ele pega a pedra do outro lado. É, nossa! Tédio danado lá. Muito brabo, velho. E é louco, porque se eu não me engano, eles vão pra Kami-sama, o Gohan, Kuririn e Bulma com a nave... Na Meiku-zei, Jim. Na Meiku-zei. Eles vão pra Na Meiku-zei com a nave do Kami-sama. Isso. Porque eles acham a nave que o Kami-sama lá... Bom, se o Kami-sama é de Na Meiku-zei, então ele veio pra terra de alguma forma. E é muito maneiro essa história de origem. Lembra ele contando quando ele veio pra terra, que ele ficou sentado esperando os pais dele chegar, só que, tipo, nunca apareceram. E ele fica lá anos, anos esperando, não falou nada, cara. E aí, o Goku, quando ele vai... É que o Goku vai depois, né? Sim. E aí, o Dodor e os Arbon destroem a nave do Kami-sama lá em Na Meiku-zei. Porque o plano era a Bulma deixar o Gohan e o Kuririn voltar pra pegar o Goku. Isso. Depois que o Vigodira tava lá, fodeu, vou voltar. Só que aí, ele destrói a nave. Aí, o pai da Bulma constrói uma nave enorme. Usando como base a pequena nave do Goku, cara. De quando o Goku veio pra terra, aquela bolinha. Não era a nave dos Saiyajins? Não. Não? Eles falam assim, se os Saiyajins vieram pra cá com uma navezinha daquela, então o Goku deve ter vindo com uma também. Aí, eles localizam essa. Ah, tá, entendi. E aí, fazem aquela grandona que ele treina, né? Sim. No caminho. Muito massa, né? É gigantesco. É gigantesco. É gigantesco. E aí, a galera ainda fala, né? Não, mas Dragon Ball não tem história. Mano, Dragon Ball tem muita história. Ah, quem fala isso? Tem muita história. Isso é muito sem noção. Porque, assim... Mas, por exemplo... Tudo que gera pra rolar a luta. É. Tudo que gera. E aí, você é forte, vamos lutar? Tem toda uma construção. E aí, a hierarquia, eu acho legal. Tipo assim, meu... O cara, ele foi construindo a hierarquia de baixo pra cima, né? Porque ele começou ali com o Kaiô. Aí, depois ele foi pro Kaiô Shin. Aí, depois ele foi pro Deus da Destruição. Aí, chegou nos Anjos. Aí, chegou nos Zen. Cara, tem toda uma hierarquia de poder que rege todo o universo e tudo se conecta. Cara, eu acho muito bravo. É muito legal, cara. É muito legal. Eu acho que tem um problema aí no Dragon Ball Super também, viu? Qual? Porque eu me recordo muito bem. Aí, por que eu me liguei disso? Porque eu comecei a ler o Dragon Ball Super depois do falecimento do Toriyama, né? Até então, eu só tinha visto até a saga com o Black no anime. Não tinha lido o mangá. Tava comprando todos, mas não tinha lido ainda. Aí, ele faleceu. Fiquei carente de Dragon Ball. Fui ler o Super. Aí, lendo o Super, toda hora eles falam que tem os Kaiô Shin de todos os universos. Sim. Então, são 12 Kaiô Shin. 12 ou 11? Porque o universo foi destruído. São 12 universos. São 12 universos e tem 12 Kaiô Shin. Aí, beleza. Aí, eu pensei assim, porra. Não deveria ser mais? Porque no Dragon Ball Z tinha o Kaiô Shin do norte, do sul, do leste e do oeste, porra. Assim como tinha o Sr. Kaiô do norte, do sul, do leste e do oeste. Tem um Kaiô pra cada quadrante, pra cada setor. E Kaiô Shin também. Tanto é que na saga do Majin Buu, o Majin Buu luta. Tem um flashback canônico no mangá. Que ele mata o Kaiô Shin do norte. Ele mata os par de Kaiô Shin. Uma barra, né? E aí, ele fica buu, gordo, porque ele absorve... O poder de todos eles, é. É, o sagrado Sr. Kaiô. Que é outro ainda. Mas é um quinto. Você lembra da versão marombeira dele, que ele fica, depois que ele absorve? Esse marombeira aí era outro senhor... Era outro Kaiô Shin. É, outro Kaiô Shin. Kaiô Shin de não sei onde. É. Kaiô Shin do oeste, não sei o outro. Acho que o nosso Kaiô Shin é do norte. Esse aí era, tipo, do leste. Isso. E ele vai absorvendo um por um, matando um por um. E tem o sagrado Sr. Kaiô. E no Dragon Ball Super, é um Kaiô Shin só. Não tem Kaiô Shin do leste, do norte, do sul. Entendeu? Tem. Na verdade, tem. Inclusive, eles se referem a ele na saga do Moro, que é mais pra frente. Eu não cheguei ainda lá. Você não chegou ainda. Mas aí, até eu fico confuso também. Porque não tem aquela parada aqui. Eu não sei se Kaiô Shin já se refere a isso, mas é o Supremo Senhor. Não, o Supremo Senhor... É a tradução. É. Supremo Senhor Kaiô é Kaiô Shin. Porque tem dois, né? Tem o baixinho e tem o grandão, que eles se fundem até. Como assim, o baixinho e o grandão? No Dragon Ball Z. Kibitô. Kibitô é o aprendiz do Kaiô Shin. Isso. É o aprendiz. Aí eles se fundem e viram o Kibitô Shin. Isso. Beleza. Kibitô. É Kibitô. 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 Até demorou pra processar. Essa mãe gosta. É o Kibitô. 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 Muito bom. Vamos lá. Aí tem lá ele, certo? Então, tipo assim, tem ele e o aprendiz dele, certo? Normal. Até ir no Super também tem. Cada Kaiô Shin tem um aprendiz. E aí tem uma outra parada. Porque assim, é como se esse daí fosse o principal de todos. Por quê? Porque a vida do Bills tá ligada a ele. É, igual, exato. Igual Camisama e Piccolo. Pô, mas isso daí gera o bagulho do Zê que ele falou que o Madibu matou uma porrada de Kaiô Shin. Tu vai brisar nas ideias se tu for pra isso. E o Bills morreu, tá ligado? Então, aí é que dá. Você brisa nas ideias quando você pensa isso. Porque assim, ele não parece ser muito antigo no cargo. Na verdade, quando ele chega no Zê, ele parece ser bem recente no cargo. Quem? O Kaiô Shin. O Kaiô Shin. O Kaiô Shin. O Kaiô Shin, é. E aí, tipo assim, beleza. Porque antes a vida do Bills, ela tava presa ao Kaiô Shin que tava preso na espada. Que era o velho? O velho. Tá. Sim. Certo? E aí, não sei se continua amarrada no velho. Não sei qual que é. Então, aí é esquisito. É esquisito. Eu teria que estudar um pouco, né? É, isso daí tá... Eu, a teoria que eu tenho é que... A espada se disse a espada Z? A espada Z. Isso. Que tem aquele senhor que é muito engraçado. Esse personagem é muito bom. É, muito bom. É o velho Kaiô Shin, né? É a versão do Deus do Estricame. É, é isso mesmo. É o Deus do Estricame, basicamente disso. Exatamente, exatamente. Eu quero mais fotos da sua mulher, Medita. Pô, o cara pediu foto da mulher do cara, velho. Como assim você deu foto da minha esposa? O Medita tá puto, velho. Por que não deu da Tite, caralho? Pô, mas você sabe que a bumba é mais bonita do que a Tite, né, Medita? Fala isso aí, não manda essa. Ele fala, ele fala. Caraca, cara, é muito bom, mano. O Doutor Yama, ele subvertiu a sua expectativa, né? Ele briga muito. O senhor Kaiô, quando vai receber o Goku pra treinar ele lá, ele acha que é pra treinar no humor, nas piadas, né? Ele, tipo, que eu sou tipo um stand-up, o senhor Kaiô. Ah, eu vim treinar aqui. Conta uma piada, então, Goku. Ele perde, lembra disso, mano? Ele perde a contar piada. Aí, por que ele se liga, não. Cara, eu gosto muito do Jockeem Pooh lá deles. Do Jockeem Pooh dele, olha lá. Ele falou, vou decidir quem é que vai lutar. Isso, é muito bom, velho. Mas aí, o que eu tenho, o que eu acho? É que aquele Kaiô Shin gordinho que o Majin Buu absorve, que era o chamado Sagrado Senhor Kaiô, eu acho que esse devia ser o Kaiô Shin real. Os outros deviam ser um Senhor Kaiô normal, sem ser o Shin. O Senhor Kaiô do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, que estavam indo treinar com ele pra ser o Sagrado Senhor Kaiô, pra ir no lugar dele. Por isso que só tem um. Se bobear, é isso? Cara, e o negócio... Aqueles quatro lá estavam em treinamento com o Sagrado. É, faria sentido. É, porque tem um só, de fato, que é um que é o oposto do Deus da Destruição. Isso. É um Deus da Destruição, pra um Kaiô Shin. É. E vice-versa. Então, eu acho que pode ser isso. Galera do chat aí, ajude-me. É, você...